Como é que é, maldinha? Daqui com vocês é RicoFazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Battlefield. No último episódio que acabámos por ficar aqui, sobrevivemos alguns depois daquele ataque que nós pedimos ao nosso exército para fazer um ataque sobre nós próprios. Bora, para mais um episódio, siga. O que eu tenho que fazer agora é reconhecimento, eu não só tenho a minha pistola, reconhecimento desta floresta, antes de avançarmos com o tanque. Ah, o tanque vai avançando! Sério? Eu vou a pé? What the hell? O tipo, isto é caminho aberto ou como é que é? Brutal, meu. Ai, graficamente está tão bom, Zés. Vou ter que fazer um reconhecimento da floresta para o tanque ir avançando. Só que o tanque está a andar mais depressa que eu, pelo que me parece. Não, já o passei, ok? Observe o acampamento e aviste os inimigos. Assim que começar o combate, a sua função será manter a BES operacional. Não, não. Acho que não era para ser visto, era? Já foi. Dá-lhe a pá. Dá-lhe a pá. Eu vou ter que me infiltrar no campo inimigo? Só tenho uma pistola. Será que ele tinha arma, não? S***. 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 uma granada, parece-me bem dá-me uma arma como deve ser por favor ora, aí está, uma caçadeira nice isto é C4 dinamite pode ser usado para destruir veículos baioneta com arma será que eu consigo colocar aqui, não? eu posso é artilhar isto, não é? eu posso é artilhar isto ou disparar para ali o que é que acharam? fiz bem não? quase que puto de ideia monta-te, monta-te, monta-te será que eu o mato aqui? não, não parece acho que o tanque já o matou já limpámos esta parte, certo? não correu malzito não correu malzito não correu malzito acho que até correu bem destruímos logo isto ficou outra por destruir bora o tanque, a mão é nazista abaixo? o tanque, a mão é nazista abaixo? rt só mete os binóculos rt só mete os binóculos olha a ver isto enquanto estamos na hora ok, já percebi já percebi já percebi, já percebi já percebi Zes, para nem tu nem eu oh my god, isto é um um lago ou o que é isto? ui estou a ver gajo a chorar quem são aqueles ali? não faço puta ideia parece-me bem temos arma, é isso? que arma é esta aqui? ok, está fixe nice ai Zes, os homens estavam todos armadilhados aqui picareta? o que é picareta? para quê? meus gatos malucos há para melhorar em vez de pá é picareta é melhor, não é? o que é isto? ui se calhar levamos, não? o que é caixa? ui Zes não era melhor levares a outra, não? ai isso isso ah ok, leve dois principais está bom, está bom, está bom, está bom deixa-me ver o que é que temos aqui é uma uma pistolazinha silenciada não é mal pensado, não é miguinhos? parece-me ser mantanha será silenciada? é silenciada? é Zes bora é silenciada siga bora ah ah, está para ali algo alertado menos um ok mais munição vamos tentar ir aqui para uma posição alta, não? ai não se vê em nada bicho uva shit, shit barraca barraca, barraca, barraca Rick barraca eles vêm cá, não? vai shit, garnadas e tudo meu são malucos esses guys já estão oh shit ai a Zé que anda a putaria armada meu ai a Zé a Zé a Zé eu já estou a disparar canhão para cá e tudo meu oh god tá e o tanque vem para me dar uma ajuda não? era boa ideia não? vai nada a ver para aqui inimigos só que não se vê ai a Zé a Zé a guerra está tão bacana não não moca com pregos Zé para eliminá-los não? bora explosivos explosivos aqui à frente o que é que ele vai? olha aí a Zé és maluco ou fazes? já ia para o coisa ele já ia para o para o canhão para estes canhão canhão-gulhos aqui meu ai a Zé quer dizer nós vamos ganhar a guerra sozinhos é isso? um tanque e um homem a pé ah certo vamos buscar munições aqui o que é que vocês acham? ok calma o que é isto? eu não gosto disto gosto mais desta aqui e esta aqui qual é que é? isto é que é? mais munição? Zé Zé Zó que chegou o fim do mundo em arma vocês querem reparar veículos reparar veículos é com vocês não é? repaiar veículos repaiar veículos e vocês nada não é? está? bora vai arranca lá isso furo lá essa bocaria bora é isso que eu agora tenho aqui uma foca no meu machine gun esquece tudo o que vocês viram não é meguinho? está brutal vocês estas missões estão brutais o reconhecimento abrir caminho para o tanque eu vou à frente é tu não é que estou a pensar que eu não tenho nada a fazer bom vamos procurar aqui um caminho alternativo que é sempre melhor não é? vamos buscar uma silenciadazinha não temos ah zero munição não se vê nada meu não se vê mesmo nada oh chato estamos entalados não estamos isto isto não dá para marcar como é como é que é era para cima supostamente ah ah ok é assim já marquei aí vamos ter que ir lá a cima destruir aquela pocaria não é? estão dois aqui só será? ai as zezes isto está carregadinho deles está carregadinho deles ai eles são uma teca deles olha aqui outro aquele está meio alarmado não está? meio zangado que a vida dele não está amiguinhos? chato também é que eles vêm lá todos o problema é esse é que eles começam a vir todos como é que eu vou fazer isto é que isto não é máfia eu no máfia chegava aqui limpava esta malta toda ui olha ali um não é não é que eu que eu não é que eu que eu que eu não é E aí a Zé Rique Já viste que estás no meio do coisa? Aia Zé estão todos a disparar para mim Perdão-me a essa Aia Zé Calma que a gente dá a volta a isto A gente dá a volta a isto Aia não sei bem como mas vamos dar a volta a isto Vamos, vamos Ai já nem tens arma nem nada Não pegos uma arma que não é preciso Não pegos não pegos uma arma Está a avançar o tanque? Oh o chet Ah onde é que tu me pareceste aia sério? Aia sério que eu não monto? Como monto isto é? Aia Zé está uma cegada do carasper mas a situação está tratada acho que sim mas complicou ali um bocadinho não complicou? complicou e não foi pouco complicou e não foi pouco bom, bora vamos ter com o tanque esta missão é mais difícil vamos ter que reparar o tanque o tanque recebeu aqui dando que nunca mais acaba deixas-me reparar não? ele não quer reparar o tanque ainda por cima esta missão complicou uma Bex é agora que ele quer reparar o tanque acho que será não está certo para o tanque calma-se quase a perdemos se vocês estivessem com o olho aberto eu o perdiam, não é? e eu vou o que? a pé? oh my god eu vou a pé eu vou a pé o gajo vai na boa eu vou a pé eu vou é por baixo para fugir ali o tanque acaba por ser o objetivo principal não é? vai eu gritar para onde? ai não se vê ninguém ai não se vê ninguém e o tanque está a sofrer para caraças ai é Zé isto está a ver um game da war bem morres ou não? porra estava a ver que não Zé bora bora cá para cima cá para cima quem está a esperar sobre mim? está ali Zé bem jogado se calhar não montava isto ali naquele tanque não? bem jogado está? a situação aqui ferveu uma abex não ferveu? está a ficar mesmo complexa não é fácil oh my god bom o que é que nós vamos voar? vamos voar isto que se listem é para largar lume é para largar lume vamos aqui uma foca de uma machine gun o que é isto aqui? qual é esta? tipo sniper? acerta precisa acertar neles não é? mantenha-se deitado para usar a arma ainda por cima tem que ser deitado espera aí que eu já vou usar espera aí espera aí que eu já vou usar isto e esta também? esta é a minha é automática bora 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 entretanto tenho que reparar o tanque o tanque está sempre todo arrebentado bora aí às vezes não compliquem a sério? o que é que tem que ser para eu ir à frente meu o que é isto? ah está bem é entra e flanquei-os por trás como se fosse fácil meu ainda agora nem traí e eu estou da barraca bom vamos tentar mais uma vez não é amiguinhos? estes scouts é que estragam tudo meu estes scouts da treta a cena é que eu vou ter que me infiltrar nos bunkers supostamente eu também não sou muitos são só 3 homens não sei se vocês repararem eles são só 3 homens olha foi mesmo dritinho a mim a sério foi mesmo dritinho a mim que sorte do cara vocês não é amiguinhos? ganho da sorte que eu tenho mesmo dritinho a mim mesmo 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 oh shit calma calma bem ok menos um tá agora só falta aquele e falta o do tanque e a minha pergunta é será que dentro do bunker existem mais alguns? faço putida mas é isso que a gente vai descobrir a seguir não dentro do bunker não está ninguém ok então temos um scout principal que é este gajo aqui e temos o gajo do tanque eles também não são assim tantos como é que depois de repente começam a surgir gajos tipo de end of the world que ele vem lá agora lembrou-se está aí a vir será que eu consigo limpar este gajo sem o outro ver eu acho que consigo né despacha-te 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 vai vai calma 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 vai rico ui só falta o do tanque acho eu será está de costas para nós é isso e temos outro lá mais à frente se tu bem te lembras o do tanque quando eu estiver a chegar perto o gajo vira-se não isto é mesmo para fazer em stealth isto não é para andar a largar balas e falta aquilo ali bem bem jogado isto devias ter feito logo à primeira não é ricos isto devias ter feito à primeira agora vamos limpar este exoca aqui né chai se costas estudo né está cheia como já no couro está feito e agora eu mando a vir os gás né ou não eu pessoalmente não estou vendo mais ninguém estou vendo mais alguém agora meto no tanque e começa a disparar é isso ou será que está aqui alguém dentro deste bunker não não está cá ninguém não está cá ninguém está aqui mais um bunker mas tipo como é que se entra neste está cá outro sócio aqui e se calhar cá dentro aparentemente não parece está aqui uma porta principal que vai dar algum lado vamos limpar este amigo aqui que é caixa é o último falta acho eu não é maguinho está feito nice bem jogado bem jogado sem estrelho sem nada sem estrelos sem estrelos sem nada esta foi boa isso dá para abrir não não dá é só o mesmo truque o tanque demora muito ou faz-te não já vem aí bora nice agora supostamente o tanque vem aí e nem sequer uma bola gastou não é pois eu é que estive a fazer o trabalho todo amiguinhos está porreiro está porreiro o jogo tem estas missõezinhas para a gente fazer em stealth e tal e agora temos aqui um campo de batalha à frente agora eu não percebo é porque é que não vamos dentro do tanque temos que ir à frente a abrir caminho pois vamos ter que esperar aqui pelo tanque está a demorar para Caracas onde é que ele diz que os reforços vão chegar oh shit oh shit desta é que eu não estava à espera shit por esta é que eu não esperava não é Zezocas merda não vais para o tanque Zé não vais para o tanque oh estou entalado estou entalado Zez o gajo foi para o tanque o gajo foi para o tanque o outro foi para o tanque meu oh god oh shit oh shit Zez dispara para o tanque ele não dispara para o tanque ai agora como é que vais a dar cabo do tanque onde é que está o tanque está para aqui não é calma 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 será não me parece não é rico ui está certo se ele desce aqui uma margenzinha é que era não é Zez já foi nice bem jogado ui quem é que está a esperar mais está mais tanque oh shit ainda não foi o tanque sabe que já tinha ido mas não foi nem ok calma bem acertaste acho eu mete outra ai primeiro que isto meta está está nice acho que agora é que está será vou até tentar estar tudo a arder e há mais inimigos não acho que não nem se calhar vamos dar uma reparada no tanque antes que a missão vá com os porcos nem ai o tanque está mesmo a arder Zez o novo está mesmo a dar o tilt não está está mesmo a dar o tilt o nosso tanque bora vamos repará-lo siga pá eu acho que entretanto não há mais ninguém espero eu já tratei tudo Zez não me lixem ah ok não me digas que tenho de destruir estes gajos também será que é isto ah isto assim não Zez tenho de destruir estes gajos também será e ele agora avança mas nem sequer soldados têm isto Zez já meu a sério era mesmo isso que era para fazer mas não acredito Zez depressa de ali é que eu estou ouvindo a gente a falar mas eles estão ouvindo onde ai a boa é de eles a sério são meus como é que é quer dizer o tanque não faz nada o tanque é uma força superior a mim mas não faz nada o tanque é uma força superior a mim não faz absolutamente nada é só ocupar espaço agora estou aqui a levar com explosivos até estúbulo diz-me que tens um ainda tenho um por acaso tenho um ok deixa-me lá tentar perceber onde é que está o tanque porque eu vou ter que lhe pôr o C4 não é? oh shit oh shit vaza vou ter que lhe dar a volta ao tanque para lhe pôr o C4 por trás não é? senão o tanque vai acabar com a minha raça não é? porque eu entretanto já acabei com as machine guns todas que havia aqui oh my god que fucking artás não é rico? tá? vem? que grande é guerra vamos lá por isto aqui onde é que ele está? está aqui olá aqui olá aqui olá aqui vai encontrar as chenas e tudo tira-te tá? Zé custou mas foi esta missão meu motherfucker novo objetivo volta para Blackpast para quê? precisa de ser reparada a menina meu como é que é possível Zé um canhão deste e o gajo a pé que tem que andar a fazer tudo como é que é possível ai agora é que és que o cunho usa não é nada disto é que não explodas o tanque mas chegou oh my god vamos entrar dentro do Marx e seguir né bom trabalho vocês fizeram o Pritch e Finch agora vamos sair daqui vamos sair daqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá O que é, Ed? O que é? Então, ela precisa de novas plugas. Veja, veja como é que está na cidade. Você pode ver, irmão? Você pode ver a cidade? Sim. Sim, eu vejo. E o que é de nossos tanques? Você pode ver algum dos nossos tanques lá? Ed, o que? Sim. Mas eles não são mais o nosso. Parece que... O que o melhor precisa é a cidade. Ok. Vamos lá, Everett. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse tanque não vai para lá, e ele vai morrer no dia. Nós estamos mortos. O que é isso? O que é isso? Você vai abandonar a missão, não é? Não entende? Finch e Pritchard, todos nós. Nós estamos mortos todos. Amiguinhos, que cena épica. Acaba por calhar tudo em cima das nossas costas. Novo objetivo. Novo objetivo. O nosso tanque ABS precisa de peças novas. Vamos ter que o conseguir, mas para o próximo episódio. Desse lado, o que eu pretendo é que vocês rebendem com o botãozinho do like e vemo-nos por aí no canal, ok? Com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado!